Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é mais um daqueles dias difíceis da maternidade, que é a vacinação. Hoje é o dia de levar a Olivia pra vacinar, nós já estamos a caminho, tadinha. E eu fico muito nervosa, eu achei que dessa vez eu ficaria menos nervosa, mas tô igual da outra vez. Nós já temos o outro vídeo aqui da primeira vacina que ela tomou. Tadinha, eu fico morrendo de dó, porque ela tá toda feliz. Eu espero que ela não chore tanto quanto ela chorou da outra vez. Oi meu amor! Falei que a gente tava indo passear, tadinha. E lá na nossa cidade não tinha mais vaga pra ela vacinar hoje. E aqui você não precisa levar o bebê somente lá no pediatra da sua cidade. Tudo do bebê fica registrado também em todas as cidades da Holanda nos consultar se burô. Não, não, não. O que você acha? 9 quilos 9.1? Não 8.7 8.7 8.4 8.4 8.4 6.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 1.5 1.5 1.5 Ela prefere que se torne assim. Quando ela tenta ir da outra forma, ela vai vir... Ela é forte! Uau! Olá! Oi! Ela é muito forte! Ela é muito forte! Ela é muito forte no desenvolvimento. É bom para ela. Porque ela está relaxando ela. E ela está mais forte nas mãos. Você tem dois mãos, você sabe isso? A pediatra foi buscar a vacina. Hoje ela vai tomar uma vacina. Ela está com fome, tadinha. Ela está com fome. 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 Sim. É muito forte! É muito forte! Olha é alta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então, pronto! Eu tô rindo! Eu fiquei muito nervosa! Eu tô rindo aqui! Mas ela já tá calminha! Ela não morreu tão forte como a última vez. Essa vez foi menos difícil. Mas porque talvez ela só tinha uma. Sim, ela teve só uma vacina, então não foi tão. Depois de tomar a vacina, mamá está normal novamente. Oh, está novamente. Oh, gente, ação, mamãe. Chegamos em casa, a Olivia ficou bem sonolenta, já está dormindo. E eu vim falar um pouquinho para vocês do que foi discutido hoje lá na pediatra. O que eu mais gosto é a preocupação que eles têm com nós mamães. Pelo menos na minha cidade e nas cidades aonde eu vou, sempre que eu vou eles perguntam. E você, como que você está se sentindo? Está tudo bem? Vocês estão felizes com o bebê? Está sendo fácil ou difícil na maternidade? Então eu acho tão legal. E eu sempre fico emocionada porque nós mamães, a gente sempre quer ouvir algo positivo, né? Porque às vezes a gente julga demais nós mesmas, né? Mas a gente sabe, no fundo a gente sabe que o nosso bebê tem a melhor mãe que ele poderia ter, né? E a gente só quer o melhor. A gente só quer o bem do nosso bebê. Mas eu gosto bastante do sistema de saúde aqui da Holanda. E nessa área da criança também, eu gosto bastante mesmo. Eles têm uma preocupação, eles checam tudo. Toda vez que eu levo a Olivia, eles olham como que está o desenvolvimento dela, checam o coração, verificam tudo. Então eu fico super satisfeita. Hoje nós discutimos um pouquinho também sobre a introdução alimentar. Mas esse é o outro vídeo que eu estou fazendo para vocês, que eu já comecei a produzir legumes para a Olivia. Mas eu vou falar tudo no outro vídeo, ok? Sobre introdução alimentar. Mas outra coisa que eu fiquei super feliz, que a pediatra me disse, é que a Olivia está se desenvolvendo muito bem, muito rápido. E ela é uma verdadeira holandesa. Ela é muito grande. Ela está na média das crianças holandesas. Ela já nasceu grande. Mas ela também me disse para tomar cuidado com a alimentação dela. Ela disse que se eu quiser dar menos fórmula e mais água, também é possível. Porque agora que eu vou introduzir alimentos para ela, a Olivia toma 180 ml 5 vezes ao dia, de 3 em 3 horas. Coloco 180 ml de água e 6 colherzinhas de fórmula, né? Então ela disse, se você quiser colocar umas 4 ou 5 colheres de fórmula é o suficiente. E dá água para ela. Porque agora que está quente, eu saí super feliz. E eu espero que a Olivia não tenha febre dessa vez. Da outra vez, ela teve febre mais 38 graus só. Não passou disso. E eles recomendam que se a criança tiver 39 graus, é para levar para o hospital. Mas não foi o caso, eu espero que não seja dessa vez. Essas são as informações que eu queria passar para vocês. E se você chegou através desse vídeo, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais. Me acompanhe lá no Instagram, estou lá todos os dias. Dou muita informação para vocês lá. Como lá é mais fácil, eu acabo ficando muito no Instagram. E aqui eu posto vídeos uma vez por semana. Porque demora para editar, enfim. Mas eu quero dar o meu melhor para a gente ficar mais próximos aqui no YouTube, né gente? Porque eu adoro esse carinho de vocês pela Olivia, por mim. Fico muito feliz com as mensagens de vocês. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!